I miss you Libido, 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 libido Só quero contigo, só fica comigo Me pede que eu fico Me mostra o caminho que eu saio correndo perigo Libido, 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 libido Eu sempre te digo, você é meu vício No morro, no risco, na mira, do tiro, no alvo, do mício Eu sou sua menina Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila I miss you I miss you Libido, 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 libido Só quero contigo, só fica comigo Me pede que eu fico Me mostra o caminho que eu saio correndo perigo Libido, 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 libido Eu sempre te digo, você é meu vício No morro, no risco, na mira, do tiro, no alvo, do mício No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila I miss you Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila Que eu sou sua menina Liga, me liga, me explica, me ensina Liga, me liga, me explica, me ensina Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila I miss you Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina tá no dia a dia No verso, na rima, na dor, na alegria No sol da avenida, se liga na minha Vê se não vacila Que eu sou sua menina Livido, libido, libido, libido Só quero contigo, só fica comigo Me pede que eu fico Nos mostra o caminho que eu saio correndo o perigo Livido, libido, libido, libido Eu sempre te digo, você é meu vício no morro, no risco, na mira do tiro, no alvo, no míssil I miss you I miss you